E aí galera, beleza? Sou o Fake. Bom, hoje eu tô aqui só pra jogar um Skywarsinhos padrão. Vou jogar aqui, mano. Muita gente tá falando aí, ah, sou o Fake só faz desafio, desaprendeu a jogar normalmente. Não, velho. Vamos jogar aqui normalmente, então. Mostrando que a gente sabe ainda jogar normalzinho, velho. Eu faço desafio porque Skywars é, digamos que, fácil assim, né? Mas hoje eu vou provar aqui que eu jogo bem pra caramba Skywars, mesmo sem desafio. Desafio já é mais difícil e eu ganho todas. Imagina assim que não tem desafio nenhum, tá ligado? Mentira, mas pelo menos eu vou tentar aqui ganhar algumas e GG. Já vou começar aqui matando esse maluco aqui. Já falou. É nóis, carinha. Beleza, ele caiu lá e tinha um peitoral. Eu tenho calça, velho. Se eu conseguisse matar ele na ilha, ia ser muito bom, né? Porque daí eu ia conseguir pegar, tipo, duas paradas OP, que é calça e peitoral. Vou tomar isso daqui já, porque tem três caras aqui e eu quero matar todo mundo logo. Beleza, já foi um. Beleza. Ah, já foi outro. Calma. Joga isso daqui. Calma, calma que eu tô desespero. Toma isso daqui. Joga uma speed. Calma, eu tô tranquilo, eu tô tranquilo. Sem pressão, sem pressão. Beleza. Mano, eu tô jogando aquilo que eu sei, tá ligado? E, ok. Então aqui tudo certinho, tudo bonitinho. Vou tomar isso daqui. Nossa, o cara errou feio, hein? O cara errou feio, hein? O cara errou feio. Opa. Não, 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 não. Tem que tomar cuidado, velho. Nossa, caiu. GG. Calma, eu tinha um cara que tava com espada do fogo, que é essa. GG. Vou fazer aqui cinco kills padrãozinho, né? Como sempre. E vou dar GG aqui. Tá, tem o flash? Não tenho, velho. Deixa eu ver se tem o flash aqui. Achei um arco, muito top. Beleza, deixa eu trocar esse arco aqui pra cá. Cadê o cara? Eu nem preciso encostar nos malucos pra eles morrerem. E beleza, já vamos aqui então pra próxima e vai ser o seguinte, maluco. Vai ser o seguinte, eu vou ganhar aqui mais uma e vai ser seguidas, tá ligado? Tipo, eu tô pretendendo não cortar nem que seja uma morte, tipo, pra um hacker, alguma parada assim, tá ligado? Eu não vou nem cortar porque hoje eu vou mostrar aqui que sem desafio eu ganho, tipo, 99% das partidas, tá ligado? E com desafio eu ganho, tipo, 98%. Ah, mentira. Mas eu ganho bastante, tá ligado? Deixa eu já matar esse maluco aqui. Ai, caraca. Ah, o cara tá de hack, daí. Matei. Mano, o maluco de hack conseguiu morrer pra mim. Mano, é assim que se matou um hacker, velho. É só ficar batendo que o cara não aguenta. Velho, ó, eu vou dar aqui uma parada porque, tipo assim, muita gente fala que eu mato muito hacker, não sei o que. Leva eles pra um lugar apertado, tipo, um lugar pequeno. Tipo, aqui, velho, se ele caísse eu ganhava e se ele ficasse aqui junto comigo eu ganhava também, entendeu? Então, a minha dica principal pra vocês que querem matar hacker aqui no Sky Minigames é levem o hacker pra um lugar pequeno e matem ele. Vocês viram a distância que aquele desgraçado tava embatendo? E o cara não levava nada de knockback, velho. O cara tava de hack, lógico, que ele tava, tá ligado? Ih, eu já matei ele, beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Nada, beleza, só bloco, velho. Quem que é bloco, velho? Beleza. Deixa eu... Nossa, eu achei que eu ia morrer. Que bosta, não precisava ter usado, não. Mas já que eu usei, agora eu vou dar uma corrida. Porque agora eu tenho... Nossa, 20 segundos é muita coisa, velho. Vou ter que dar uma esperada. Ou não, eu posso tomar... Nossa, eu achei que eu ia cair. Eu vou esperar aquele maluco ir pra lá. Boa. Ih, ele tinha enderpew. Pfff, ele tem enderpew aquele cara. Tá, deixa eu já comer isso aqui. Ih, ok. Já vou tomar essa parada aqui. Porque eu sei que esse maluco vai vir direto pra mim. Nossa, ele errou. Ele errou. Beleza. Agora... Ai, ai, ai. Ferrou, 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 ferrou. Ferrou. Nossa, velho. Mas não vai dar. Ai, velho. Beleza, eu morri. Eita, até voltei ali no bagulho. Mas eu morri, mas eu matei um cara de hack easy. Beleza, vamos aqui então pra próxima. E vamos lá. Eu tô falando um pouquinho baixo. Porque já são, tipo, 10 da noite e tal. E a galera aqui trabalha. Vocês estão ligados, né? Então vamos lá, né? Vamos lá. Vamos começar aqui. E GG. Deixa eu colocar aqui a armadura. Espadinha de Dima. Podia vir a minha espada encantada, né? Só pra dar uma realçada na minha vida. Mas tudo bem. Aqui como a gente tem speed, a gente faz direto. E agora sim eu peguei a minha espada encantada. Boa. Deixa eu colocar isso aqui pra cá. GG. Esse daqui já tá morto. Ah, sai. E esse vídeo aqui, provavelmente, já que eu matei um hacker, velho. Acho que tava até pensando aqui. Podia fazer uma série de dicas, tá ligado? Então hoje a dica vai ser como matar hacker, né? Então, já encontrei um aí. Já matei. Vocês viram aí. Lógico, se o cara tiver muito forte, com um hack muito forte, não vai ter como você matar, né? Mas eu passei uma dica que, tipo, eu geralmente uso, tá ligado? Levo o cara pra um lugar um pouco mais pequeno e tenta matar o cara lá, tá ligado? Eu vou jogar isso daqui e isso daqui, porque eu sei que vai precisar. E o maluco tava... O que que esse cara tava fazendo, velho? O maluco tava pedindo time, velho. What the fuck? Beleza, matei. GG. Vamos pra próxima aí, então? E vamos. Beleza, já tô aqui na próxima. Então, tipo, eu acho que... Tipo, isso daqui foi uma coisa boa, digamos. Que eu queria mesmo fazer uma série, tipo, de ajudando a galera, tal. Essas paradas. E porque eu tenho muita dica que eu uso, tá ligado? E a galera não percebe. Eu jurei que quando eu começasse a gravar Skywars, a galera ia começar a perceber. Mas até agora, tipo, poucas pessoas descobriram algumas... Eita, bosta. Tá aqui errado. Algumas paradas que eu faço pra ganhar mais partidas. Mas eu vou tentar fazer uma série aí de dicas. Já deixa seu like se você apoia uma série de dicas pra você ganhar várias partidas de Skywars. Sério, já vai deixando seu like se você quer isso. E vamos aí continuar. Beleza? Já tem aqui regenzinha. Mano, eu vou pra ilha dos caras aqui, véi. Os caras tão doidão? O que o cara tá fazendo, véi? Ah, o cara tá de hack, ó. Já foi outro hack. Vocês viram a cabeça dele girando? Só que ele tava configurando, tá ligado? Nossa, o maluco eu acho que tava de hack, véi. Não sei. A cabeça dele tava girando muito estranha. Opa. Bom dia. Bom dia, boa tarde. Já foi mais um. E GG. Deixa eu jogar aqui. Putz, pior que eu tô sem speed agora porque eu sem querer usei no... Eu sem querer usei no... Eu joguei tipo pro void, né? Uma poção. Mas tudo bem. A gente tem três vivos. E eu acho que dá pra ganhar, véi. Será que alguém já pegou as paradas lá de cima? Eu nem sei se tem bagulho ali em cima, véi. Ah, acho que não, na real. Ou tem bola aqui? Não, não tem bola aqui, não. Ah, tem sim. Ah, nossa. Podia vir em speed, hein? Que bosta. Tudo bem. Só tem um baú no meio? Só tem um baú no meio. Ok. Os dois malucos tão pra lá, véi. Os dois malucos tão pra ali. Beleza. Só tem mais um aqui. Come isso. Joga isso. Toma isso. E bora. E bora, fi. Ah, achou que eu ia fazer o caminho comum? Eu só é louco, fi. Passei por cima. Vamos a última, então? Eu acho que vai dar um tempinho da hora de vídeo. Não, acho que vamos mais umas duas, três. E uma parada que muita, muita, muita gente anda me perguntando. É por que eu só gravo no Sky Minigames? Por que eu não gravo no Hypixel e tal? É o seguinte. O Sky Minigames tem essa parada peculiar. Tipo assim, ó. Agora deve estar sendo uns sete, seis minutos de vídeo aí pra vocês. E tipo, eu ganho já quatro ou três partidas. Então, tipo, eu consigo jogar muita partida aqui. Para pouco tempo, tá ligado? Então, essa é a diferença de por que eu não gravo no Hypixel. Os gringos, eles são mais estrategistas. Então, eles demoram mais pra ruxar e tal. É mais difícil de encontrar eles. Então, eu prefiro estar jogando aqui no Sky. Porque eu consigo pegar muita partida em pouco tempo. Tá ligado? E, beleza, matei. Do que jogar lá no Hypixel. Que eu demoro, tipo, muito pra... Não pra pegar uma partida. Ai, caraca. Ai, meu Deus do céu. Ferrou. Ai, ferrou. Ai, ferrou. Ai, ferrou. Calma. Ai, meu Deus do céu. Aqui também tem gente. Ai, ferrou. Não, 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 não. Ih. Não, não, não. É que o fácil, é que o fácil. É que o fácil. Valeu. Obrigado. E... Ai. Que isso? Tem um cara aqui também, velho. Nossa, o cara tem enderpeel. O cara tem enderpeel, matei. Nossa, velho. Eu tô louco hoje. Que isso, velho. Foram várias kills muito rápidos e muito fáceis. Não tô entendendo nada. Beleza. Será que ninguém tinha espada do fogo? Uh, rapaz. Isso daqui é coisa que eu gosto. A espadinha do fogo é GG. Tá. Mas como eu tava falando, aqui eu consigo pegar mais partida rápido, tá ligado? Tipo, eu consigo jogar 4 ou 5 partidas enquanto lá eu jogava tipo 2, 3. Tá entendendo? Então por isso que eu gosto bastante de gravar aqui. Tipo, esse mapa aqui é um mapa ruim pra gravar. Porque ele é um mapa grande e tal. Mas como eu posto, tipo, de 10 partidas que eu jogo... Eita. Eu posto, sei lá, 9? Então pra mim não faz tanta diferença, tá ligado? Eu posto 9 porque, tipo, uma dessas partidas eu geralmente pego um cara que tá de hack ou alguma coisa assim. E esse cara não tá levando que knockback. Será que ele tá de hack, velho? A gente vai descobrir isso agora, velho. A gente vai descobrir isso agora. Beleza. Não, não tá não. Tá de hack não. Ele tava com a poçãozinha. Que isso? Essa espada aí tá dando um dano bom, hein? O cara... Ele tava com a poçãozinha que dá... Que dá mais dano. Mas com espada... Com espada não. Com... 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 Caraca. Com hack ele não tava, não. Beleza. Deixa eu dropar tudo aqui. É, a espada dele tava normal, pelo visto. Sharp 1. Porra. Que dano, velho. É, ele tinha tomado a poçãozinha. Quase certeza. O cara falou que tá no meio. Beleza. Deixa eu só recuperar. Então, esse daqui... Ahn... Tô indo. Deixa eu dropar mais daqui. Como eu falei, esse mapa aqui é um mapa... Não é que é um... Tipo, esse mapa aqui eu não gosto muito. Pelo fato dele demorar, tá entendendo? Mas é um mapa que eu gosto até. Tá, o cara tá embaixo aqui. Onde que esse maluco tá, velho? Onde esse maluco está? Aqui dentro. Aqui dentro e vamos. Vamos PVP? Vamos PVPzitos. 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 Matei. Era uma trap? Era uma trap. Mas ele errou. Eu passei aqui, ó. Pro lado direto. Beleza. Vamos pra próxima, então. E eu vou jogar mais essa. E se não tiver nenhum hack nessa. Se eu não conseguir mostrar pra vocês como é que eu faço pra matar hack. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a parada que eu falei. Vou ficar jogando aqui e gravando. Só que, lógico. Sem ficar comentando, né. Porque senão minha voz nunca mais vai aparecer. E aí eu vou vendo aqui. Se eu achar um hack. Daí eu gravo pra vocês, beleza? Mas eu espero. Tipo. É meio estranho falar isso. Mas eu espero que eu ache um hack. Pra demonstrar como é que eu faço pra matar os hackers. Vocês já viram lá no primeiro, né. E agora vamos ver se vocês conseguem ver de novo. Essa dica é uma dica que é ruim de dar. Digamos assim. Uma dica complicada pra fazer vídeo. Porque não é sempre que você encontra hack. Tipo, toda hora. Tá ligado? Lógico. O Sky tem bastante problema com hack e tal. Mas não é todo minuto que você vê um cara de hack. Nossa, esse cara aqui roubou muito minha kill. Nossa, cara. Eu vou muito te matar. Corre mesmo. Corre mesmo, desgraçado. Corre mesmo que você roubou minha kill. E isso daí eu não perdoo. Sai fora. Ah, pelo amor de Deus. O maluco roubou minha kill, véi. Ah, nem. Ninguém roubou minha kill, véi. Eu fico muito triste quando roubo minha kill, na moral. Tá, beleza. Deixa eu colocar aqui as paradas. Deixa eu jogar uma regen. E mais uma speed. Porque eu já sabia que esse maluco tava vindo. E ele já levou um combinho. E já caiu. Beleza. Temos ainda... O cara me chamou de easy. Eu não entendo. Mas beleza. Duas kills. Tem um cara aqui. E o outro cara... Eu não sei onde é que tá. Ah, tá os dois ali. Só faltam esses dois. Só faltam esses dois. Eu queria aqui o dos dois. Ah, esse cara tá de time, véi. Esse cara tá de time. Olha isso. Esse cara tá de time, meu. Ai, caraca. Ai, caraca. A espada desse cara tá bolada. Matei. Beleza. Calma, preciso de um balde. Beleza. Joga essa speed aqui. Vamos fazer ponte. Vamos fazer ponte. Toma isso daqui. Essa poçãozinha aqui é a melhor coisa do mundo. Beleza. E aí, cara. Eita. O cara tá lagado. O cara tá lagado. Tá lá. Então eu vou fazer essa parada lá de ficar achando hack e eu já volto. Olha o maluco de hack. Olha o maluco de hack. Olha o maluco de hack. Morreu. Ah, eu vou morrer também, mas... Pelo menos vai ser pro hack. Consegui mostrar matando hack. Seguinte, galera. Então vocês viram aí eu matando mais um hacker. Deu pra mostrar acho que dois ou três hackers aí durante essas partidas. Mas se vocês virem qualquer vídeo do meu canal aqui no Sky Mini Games, geralmente tem um hack ou dois. Então, mano. É uma parada simples, tá ligado? Se o cara não estiver levando knockback, você começa a pular e bater no cara igual eu tava fazendo, tá ligado? Se o cara tá batendo de longe, tem que ir pra um lugar, tipo, apertado assim pra tirar PVP com o cara. E se o cara estiver voando igual um louco, aí já não tem mais o que fazer, tá ligado? Mano, esse daqui não é tipo um vídeo de dicas, dicas assim. Mas se vocês apoiarem vídeo de dicas, eu vou trazer, tipo, de como dar mais que knockback nos caras, como levar menos que knockback, tipo, pra você não cair da sua ilha, pra você não cair fazendo ponte. Então, deixa o like aí, beleza? Até o próximo vídeo. É nóis, valeu, falou e tchau.